E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Muzi e você está no Detectorismo Mundo Família. Já chega dando seu like, seu comentário e se não é inscrito, se inscreva aqui e ative o sininho. Assim sempre o YouTube vai estar te notificando quando a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Eu estou aqui na praia pessoal, para mais um dia de caçadinha, hein? Se gosta de aventura, pegue aí. Olha que top esse barranquinho pessoal. Está de fora a fora. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui, né? Olha. A maré hoje vai estar dando uma maré mais alta. Vou ver se eu consigo tirar alguma coisa aí. Vamos lá? A maré hoje pessoal já ligado, configurado, tá? Todos os metais, praia 2, multi-frequência. Já fiz balanço, quer dizer, o balanço de solo aqui está automático. Eu fiz eliminação de ruídos. Tá? Vou fazer um pouco aqui nessa parte mais da areia molhada, onde tem um barranquinho. A maré daqui a pouco vai estar mais cheia. E depois eu vou fazer aqui em cima nessa parte mais seca. Vamos ver. Essa praia aqui é um pouco mais deserta. Mas vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa de legal aí. Vamos lá. Estou com o primeiro sinalzinho aqui pessoal. Provavelmente isso aqui é uma moedinha. Vamos ver aqui. Está dando menos 14, menos 15. Vamos tirar aqui pra ver o que é. Está fundo. Aqui parece que está bem aterrado hoje. Opa! Achei aqui, ó. Minha moedinha é antiga pessoal. Moedinha antiga. 1980. Rapaz aí, que top. Estou achando que aqui eu vou tirar bastante moedinha antiga hoje pessoal. Aí ó, 1980. Primeiro sinalzinho, hein? Show de bola. Está novinha, novinha. Vamos lá. Vamos próximo aí. Parece que tem um outro sinalzinho aqui pessoal, ó. Cavar pra ver o que é. Eu acho que é alguma coisa ferrosa. Está aqui, ó. Um pedaço de fio. Aqui costuma ser contenção, né? Todos os pedaços de arame de contenção. Tem um outro sinal aqui, ó. Vamos ver o que seria isso. Para essa areia negra aqui. Se não me engano, é muito sinal. Acaba tendo que cavar. Acho que tem alguma coisa aqui. Ó, saiu. Tampa. Tampa. Não sei se é tampa não, né? Tampa não. Uma moedinha de um real. Apenas um real, pessoal. Só que está destruída, né? É um realzinho aí. Está daquele jeito. Tem um outro sinal aqui, pessoal. Vamos ver o que é. Já até vi aqui. Eu acho que é. É não. Ainda está aqui. Aqui, ó. Saiu. Menos 15, menos 16. Deve ser uma moedinha isso. Moedinha. Moedinha. Mais uma. Mais uma antiga, hein? Eita. Essa é da Arara. Vamos ver o ano. 1993. Aí, ó. Show de bola. Mais uma antiga. Vamos lá. Aqui é um local que costuma ter bastante moedinha antiga, pessoal. Vamos ver se a gente consegue tirar mais. Pessoal, tirei a da Arara aqui. 93. Tem outro sinal aqui, ó. De moedinha também. Já saiu aqui. Só não vi. Eu acho que tem mais de uma aqui, hein? Eu acho que tem mais de uma moedinha aqui, pessoal. Saiu aqui. Saiu aqui. E eu acho que é antiga também. Ó. Ah, não. É. Não deixa de ser antiga, né? Um centavo de 97. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Um centavo de 97. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais, ó. Já tá variando mais. Vamos ver o que, ó. Aqui, ó. Ali, pessoal. Aqui, ó. Dez centavos. De 97 também. Olha aí. Outro sinalzinho de moeda aqui, pessoal, ó. 14, 15. Vamos ver o que é. Já saiu. Estava por cima essa. Moedinha. Moedinha. Eu acho, né? Moedinha. Essa é de cinco centavos. Eu acho que é, né? É cinco centavos, pessoal. E aí, ó. Cinco centavos de zero real. Outro sinalzinho de moeda. Vamos ver. Já saiu também. E é uma outra moedinha. É de cinco centavos de 96. Show. Aproveitando. Vou falar um pouquinho dos meus aparelhos, hein? Na caçadinha de hoje, novamente, o Equinox 700, com a bobina de 11. E eu utilizo também uma pá de areia chamada Sun Scoop. Esse aparelho, o Equinox, toda a linha Minelab, você encontra aqui, ó. Radardetector.com.br. Vai lá e mande um zap pro Gerson Japan. O link do site e do WhatsApp dele tá fixado aqui na descrição desse vídeo. E também pra me auxiliar na caçadinha, o fone da Army Detectors. Melhor fone, hein, pessoal, do Brasil. Com melhor acabamento, melhor acústica. A prova d'água. Toda a linha Minelab e também no Octa Macro. O fabricante desse fone de ouvido é o Miro. O link do WhatsApp dele também tá fixado aqui na descrição desse vídeo. Vai lá que tem outros modelinhos também de fone de ouvido, hein? Pessoal, tirei uma moedinha aqui de um centavo de noventa e cinco. Não tava filmando. Eu acho que aqui tem uma outra moedinha. Eu acho que hoje vai ser o dia das moedas, hein? Ó, a moedinha aqui, ó. Moedinha. Essa aqui é de vinte e cinco centavos. De noventa e cinco. Aí, pessoal. Bastante moedinha antiga aqui, pessoal. Vou até dar uma... Vasculhada melhor aqui. Tá com bastante sinalzinho de... De moeda. Principalmente essas moedas mais antigas. Mas... Vamos lá. Vamos continuar aí. Acabei de cavar aqui, ó. Pensei que até aqui fosse uma moedinha de real. Mas tá aí, ó. Quinhentos cruzeiros de noventa e dois, ó. Sartaruga marinha. Top, né? Mais uma antiga aí, ó. Filmo pra registrar aí pra vocês. Tá saindo bastante moedinha antiga aqui, pessoal. Vamos continuar aí. Sinalzinho bem fraquinho aqui, pessoal. Bem fraquinho mesmo. Vamos ver o que eu tenho aqui. Tá nóis, hein? Vou cavar pra ver o que é. Paz tá fundo, hein? Tá aí, ó. Saiu, gente. Saiu. Tá aqui, ó. Que isso? Miolo de moeda de um real. Caramba. Eita, nóis, hein? Sufoque, hein? Meu lindo moedinha de um real. Vai, onda. Tapa aí pra mim. Cansei. Vamos próximo aí, pessoal. Finalzinho aqui diferente de moeda, pessoal. Por enquanto. Moeda aí. Fio, né? Não sei o que é. Tô achando que é alguma coisa ferrosa. Aqui tá dando menos quatro. Já saiu. Vou jogar aqui em cima. A onda aqui tá mais... Mais forte. Menos sete, menos oito. É um material ferroso, ó. É o que que é? Emprego? Devia ser um prego, né? Aí. Material ferroso. Vamos lá. Pessoal, tô fazendo um pouquinho aqui na terra seca agora. Tá vendo evento aí, ó. Beat Tennis. Vamos ver o que é isso aqui. Tá bem ruimzinho aqui na parte seca aqui. Vamos ver o que é. Tá dando um finalzinho 10, eu acho que isso aqui é alumínio. Será que é tampa isso? É alumínio. Alumínio. Sinalzinho diferente. De moeda e de tampa. Pessoal, depois de muito andar... Apareceu um sinalzinho aqui que eu acho que é moeda. Tá. Menos doze, menos treze, menos dez. Parece que tá fundo, né? Será que é isso? Acho que é isso. Pai, o que é isso? E realmente é um pedacinho de fio Bateu o sinalzinho de moeda, hein? E isso, simulete É isso aí, pessoal Caçadinha sinalizada por hoje Caçadinha top Com algumas moedinhas antigas Espero que gostem E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal Ative o sininho e deixe o seu comentário, hein? E até a próxima caçadinha Valeu, falou, é nóis Aventure-se, explore Para detectores de metal Conte com a Radar Detectors Especialista em produtos MindLab Líder de vendas no Brasil Radar Detectors E até a próxima caçadinha